Não posso mais falar, parece que eu não posso falar Parece que reclamaram que eu tô fazendo discurso de ódio É um sonho, agora eu não vou fazer nada não Vou deixar teu destino sem caminho Vou deixar que o universo conspire para a sua morte dolorosa E sofrida, né? A única coisa que eu vou fazer é os trabalhos que eu vou fazer Os trabalhos para dar empurrãozinho no destino O que eu vou fazer é os trabalhos que eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto